O Miratransporte escolheu o Centro-Oeste brasileiro porque era uma região muito difícil. Há 36 anos não eram todas as empresas que se interessavam em transportar para uma região tão difícil. Então a nossa empresa escolheu essa região exatamente pelas dificuldades e trazer qualidade para o serviço de transporte para o Centro-Oeste. E naquele tempo se transportava para o Centro-Oeste com um prazo muito esticado, muito longo. Então o Miratransporte se propôs a vir para essa região difícil trazendo qualidade de serviço para transportar carga geral, carga fracionada, encomendas e grandes massas também. Para prestar um serviço de qualidade para o Centro-Oeste brasileiro, A nossa empresa conta hoje com aproximadamente 550 veículos próprios e outros 300 veículos de agregados e de terceiros que compõem esta massa de veículos para poder prestar um serviço de qualidade. Estamos vivendo épocas muito difíceis em termos de segurança nas estradas. Evidentemente que as empresas precisam estar preparadas para enfrentar esta situação bastante perigosa nas nossas estradas. O Miratransporte tem hoje uma tecnologia bastante avançada. Dispondo de vários elementos tecnológicos para poder reduzirmos o efeito do roubo de carga, assim como muitos elementos tecnológicos para que possamos dar a informação online para os nossos clientes. As baixas das nossas entregas são feitas online. Então o nosso cliente recebe a baixa exatamente no momento em que a carga está sendo entregue. Para podermos realizar um serviço de qualidade dentro dos prazos combinados, nós temos 18 filiais próprias e mais alguns agentes. desde sul, sudeste, para todo o centro-oeste brasileiro.